Hoje eu vou ensinar a todos os paraenses a fazerem um almoço do cívico espetacular. Você vai comer nossa fantástica maniçoba. Maniçoba é exatamente isso que você está vendo. É um prato regional que você faz da folha da maniva. A maniva é de onde você tira o tucupi. É o que o pessoal no sul chama de aipim, macaxeira, depende da região que você esteja. Mas aqui a gente vai fazer a maniçoba. Hoje, terça-feira, ela deverá estar pronta no domingo para o almoço do cívico. A folha da maniva moída que vai cozinhar em geral 7 dias. Mas como eu já comprei pré-cozida, ela deverá durar uns 5 dias. No domingo eu mostro para vocês como é que ela vai ficar. Minha maniçoba, maniçoba do professor Enilson, beleza? Nós cortamos peito de boi para não ficar muito gordurosa, não ficar muito pesada. Então está substituindo o porco pelo boi. Peito de boi, você deu uma salgada, não tinha sal grosso. Você está saindo com sal fino mesmo, ele vai passar a noite. O louro, alho e cebola. Um mais cinco, com cinco dentes de alho, uma ou duas cabeças de cebola. O louro. Coloquei alguns pedaços de charque sem dessalgar. Então, isso aqui vai cozinhar bastante. Aí amanhã, a maniçoba começando a ferver. Já começa a sair um cheirinho gostoso. Vou botar mais água, porque vai ferver bastantes dias. Ela ainda está meio verde. A ideia é que no final ela esteja completamente negra. Bem preta, preta, preta. Escura, escura, escura. É o tempo que todos os ingredientes tóxicos do produto, da folha, terem desaparecido. Tá? Então vamos colocar mais água. Dá mais uma mexidinha. Ele vai ferver à vontade. Pode ficar despreocupado. Então aqui, a gente já está botando os ingredientes. Aí tem bacon, orelha de porco, pé de porco, rabo de porco, charque. Então a gente põe todos aqueles ingredientes que você normalmente colocaria numa feijoada tradicional. Na verdade, a maniçoba não deixa de ser uma feijoada paraense, uma feijoada bem amazônica. Nós iniciamos lá na terça-feira, quando nós colocamos a maniva, a folha da maniva para ferver. E de lá para cá ela continua fervendo e estamos trabalhando com ela. Então a gente vai pôr aqui mais um pouco mais de água, que ela vai dar uma fervida agora à noite e vai continuar fervendo. São sete dias. Você ferve, deixa ela descansar. É importante ela descansar. Depois ferve novamente. Até quando chegar no domingo, no dia do filho, ela vai estar espetacular. Amanhã eu vou botar mais uma cebola, mais um alho. Que a gente colocou aqui, inclusive, aqui é um pedacinho de cebola. Aqui a cebola também. Para exatamente dar um perfume gostoso. E o grande barato da maniçoba é que você pode fazer, congelar e consumir ao longo de seis meses, um ano, tranquilamente ela funciona. Eu conheço amigos meus que esse sírio, em 2014, vão comer maniçoba do ano anterior. Então, na verdade, como se fosse o que a gente chama de roupa velha, né? Pega a maniçoba do ano anterior e faz só acrescentar mais um pouco de charque, um pouco de calabresa e dá uma nova roupagem e pronto. Ela está pronta para servir novamente. Eu acredito que lá, pelo sábado, já dá para a gente dar uma experimentada, né? Já não está tão tóxica assim, vamos ver. É um pouco de brincadeira com a vida, né? A comida paraense, ela é sempre exagerada. O tucupi, a maniçoba, inclusive, o tempo de fervura é exatamente para eliminar essa toxicidade. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Botei para ferver, ontem à noite ela ferviu bastante e agora amanhã a gente já pode experimentar. Manhã e sábado vai estar uma delícia para o sírio, domingo. Abraço. Vamos lá, pessoal. Voltamos à maniçoba. Lembrem-se, a gente começou na terça-feira. Hoje é sexta-feira, amanhã cedo, sábado. Já estou com a camisa da Nossa Senhora, amanhã meio-dia, saio de casa, caminhando para ir para uma basílica, mais ou menos. A Diana me deu a Belém, uns 17 quilômetros, acredito eu, um pouquinho mais talvez, de lá acompanhar a procissão. E no domingo degustar a minha maniçoba, dá uma chegada aqui. Aqui a gente tem já os últimos ingredientes. A gente colocou aqui, a gente tem paio, tem calabresa, mais um pouco de charque que a gente botou e um chouriço, um chouriço para dar um gostinho. E nessa panela aqui, a nossa maniçoba que continua servendo. Estamos já no quarto dia, quinto dia, não é? Aqui a maniçoba, todo aquele material que a gente botou no início. A maior parte já derreteu, faz parte do processo. Acho até que tem bastante material, bastante carne do que a própria folha da maniçoba. A gente vai esquentar mais um pouco, botar esses produtos finais, ingredientes finais, já para encerrar. Só questão de amolecer aqui, amanhã a gente já pode experimentar. Então quando eu for para meio-dia, estou com meio-dia, eu saio e na volta já dá para experimentar a maniçoba. Olá, voltando aqui. Maniçoba pronta. A dona bebê já experimentou. Vamos começar com o pato no tucupi. O pato a gente começa. Primeiro, despejando o tucupi. Comprei seis litros. Com seis litros porque acredito que vai vir bastante gente para cá. Então, o almoço dos filhos é por minha conta. Agora a cerveja que vem atrás, viu? Já foi. Estou querendo molhar a minha camisa, porque essa camisa amanhã eu vou para o caminhar. Navadação. Quatro litros. Mais dois. Seis litros. O pato é fácil. É menos tempo. A maniçoba levou cinco dias. Amanhã ela está fazendo cinco dias. O pato, dois dias. Um para temperar o tucupi e o outro para temperar o pato. O pato está aqui. São dois patos grandes. Esse aqui vem de alenteja, está cortadinho. Minha mãe trouxe. Esse aqui vem de cametá. Então a gente tem dois patos, um de cametá. Ainda vou cortar, estou esperando descongelar. E um disso sentar de alenquém. Ligando o forno. Não tem muito o que fazer. Aqui vai levar uma cebola em cabeça, chicória, um temperozinho. Nada mais. O resto é deixar baixar. Tem dois tipos de gosto. O tucupi, ele é normalmente azedo. O pessoal do oeste do Pará gosta de tucupi doce. Então põe um açúcar. Daqui a pouco a gente vai botar. Põe um açúcar para diminuir a acidez. Belém já prefere um pouco mais de azedo. Como eu tenho amigos de Belém e do oeste do Pará, Santarém, Alenquém, Monte Alegre, Almeida e Taituba e demais, a gente vai fazer um pouco ele meio que nem doce, nem azedo. Fica no ponto certo, agrada os dois lados e agrada a nossa Santinha que está fazendo mais um sírio hoje. Bem, aqui é o tucupi, a gente botou chicória, cebola, alho e tempero completo. A gente vai dar uma fervida bastante nele, ele vai quebrar um pouco, alguns ml, vai ficar um pouco mais concentrado e mais gostoso. Daqui a pouco a gente também vai pôr um pouquinho de açúcar. A gente vai pôr um pouquinho de açúcar.